Evangelho do dia Quarta-feira da sexta semana do tempo comum 20 de fevereiro de 2019 Evangelho, São Marcos, 8.20 e 2.26 O cego ficou curado, e enxergava todas as coisas com nitidez. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, 8.20 e 2.26 Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Bethsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe, um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele, e perguntou, Estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse, Estou vendo os homens. Eles parecem árvores que andam. Então Jesus colocou de novo as mãos, sobre os olhos dele, e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado, e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa, e lhe disse, Não entres no povoado. Palavra da Salvação Palavra da Salvação Palavra da Salvação